No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa quem doer. Na manhã de segunda-feira, durante uma cerimônia no comando-geral da Polícia Militar, o governo André Putinelli, irritado com a operação Tolerância Zero, chegou a dizer que a renegociação com os praças voltaria ao patamar de 5%. E nessa manhã de terça-feira, uma reunião inesperada aconteceu. É isso mesmo, Edmar? Essa reunião já estava marcada ou foi pego de surpresa também? Não, nós fomos pegos de surpresa por volta das 10 horas da manhã, quando tomamos conhecimento de que teria essa reunião às 11 horas com o governador do estado. E nessa reunião foi tratado o quê? Bom, o governo, primeiramente, tenho que dizer que nós ficamos frustrados, porque a partir do momento que você é convidado para uma reunião dessa natureza, pelo menos a expectativa de que vai avançar. Porque a esperança é de que nós realmente fôssemos negociar. Em momento algum, nós negociamos hoje. Quem que participou dessa reunião? Isso até nos causou uma certa surpresa. Participou todo o segmento da Polícia Militar e do Bombeiro, como sempre participam. E todo o segmento da Polícia Civil, delegados e agentes de polícia. Esse comportamento do governo é normal durante as negociações, desde o seu início ou não? Em absoluto. O governo sempre ouviu as reivindicações de cada categoria em apartado, respeitando as peculiaridades de cada entidade dessas, cada instituição. E nessa reunião, junto com toda a equipe de segurança, o que foi proposto para os praças da Polícia Militar? Não avançou absolutamente nada. Ficou na mesma proposta de terça-feira da semana passada, que era 10,23% para o soldado e 6% de forma linear, que não vem atender o interesse da categoria. Então a gente saiu de lá. Estamos frustrados com essa negociação de hoje, que na verdade não houve, volta a dizer, não houve negociação em momento algum. Foi imposto a última proposta do governo do Estado. Qual que é o próximo passo agora da categoria? Assembleia Geral nesta quinta-feira, só resta definir o local. Vamos levar para a categoria. Edmar, sexta-feira é o prazo limite, já que fecha a folha. Você acha que a categoria vai aceitar? Olha, toda e qualquer mobilização, eu sempre deixei isso muito claro, parte de decisão de uma Assembleia Geral. Por isso eu convoco os colegas para comparecer na Assembleia Geral, para tirarmos de lá os encaminhamentos do próximo passo. Ok, Edmar, muito obrigado. Israel Espíndola para o HNews, a sua TV na web. No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer.